Eu jogava salão também, depois fui para o campo, com 14, com 14 eu vim para o campo. E, né, com os campeonatos na cidade também. E eu sou apaixonado pelo esporte. Então esse projeto nosso aqui, esse espaço nosso aqui, já era uma ideia minha que veio acalhado eu conhecer Nelsinho Leite, que é o nosso produtor, nosso diretor, que me deu essa oportunidade. E aí a gente está desenrolando aí um trabalho que está muito bom de fazer, muito gostoso, até porque trago o esporte e trago logo em seguida musicais. Eu acho interessante isso que foi dito aqui, por você, essa coisa do você pegar a criança e trabalhar a criança. Daqui a pouco eu vou falar um pouco, porque a gente tem alguma coisa em comum. Quando ele falou dessa coisa, trabalhar a criança, e sendo que na arte também não é muito difícil, o apoio é complicado. E a gente sabe que o caminhar junto, o esporte, a cultura, a educação caminha junto, né? Exatamente. Se a gente colocar esses três juntos, a gente é uma mudança no bairro, uma mudança na comunidade. E o esporte, qual a criança que não gosta de bater uma bola? Onde você vê na rua, tem criança brincando, jogando bola. Aí vem você com um projeto desse, como tem muitos, e que precisa se apoiar. Tem outros rapazes aí, tem o Regis, que é lá do Santimília, tem mais lá no Bonanza também, que eu já estou em contato com eles, que tem projeto com criança. E eu sou uma pessoa que eu adoro criança, o que estiverem fazendo por uma criança, o que eu puder ajudar, eu também procuro fazer parte e ajudar. Porque a criança, ela tem que ter essa oportunidade de ter esse espaço de jogar futebol, de brincar, de estar no campo com alguém orientando e tal, para poder ela se tornar no futuro um cidadão do bem, um cidadão que vai dar seguimento a esse projeto e a essa atitude bacana aqui do Valdir, que eu quero que você ajude. Parabéns, eu acho que hoje, por mais que tenha ainda um volume bom, falo no geral, crianças e adolescentes participando de projetos, programas esportivos, culturais, acho que caiu muito. Caiu muito, vamos dizer, se antigamente você falasse que tinha um projeto, principalmente na adolescência, lá quando eu também era adolescente, você ia, tinha uma escolinha ali, um projeto na Breno, todo mundo queria ir lá, né, e aí você ia olhar, às vezes o espaço que só cabia 100, 200 crianças, e a gente tinha 500, 800, 1000 que não participava, hoje esse número não é tão grande, né, e outra, até a questão de estrutura, né, o cabeceano. É, é verdade. Se você não tem uma estrutura, como você falou, não tem um apoio, se não tem um espaço, um ambiente confortável, um espaço que chame a atenção, porque hoje você tem que chamar a atenção, querendo ou não, por mais que seja um projeto social, né, um voluntário, você acaba tendo que chamar a atenção, até da própria criança, alguma coisa tem que trazer, atrair ela pra você, né, mesmo tirando a paixão do futebol, que sei que todo mundo já nasce, mesmo tendo a paixão do futebol, ainda hoje em dia...